Esta escola municipal no Parque Amazonas é uma das afetadas pela greve. Desde terça-feira, quase 600 alunos de 6 a 16 anos estão sem aulas. Em casa, os irmãos Isaac e Adassa passam o tempo brincando, mas já estão com saudades da escola. Fiquei triste. O que você mais gosta de fazer na escola? Eu gosto de brincar. O que eu mais quero é voltar para a minha aula. Como é que é ficar em casa? Chato. As crianças estão em fase de alfabetização, mas por causa da pandemia o aprendizado ficou bastante prejudicado. A Lilian mal começou a comemorar essa retomada das aulas dos filhos 100% presenciais para reorganizar a rotina da família. E aí veio o anúncio de greve. Isso aí foi um impacto difícil na rotina. Como é que você está fazendo agora com as crianças em casa? Agora eu estou pagando uma menina para ficar com eles, porque eu trabalho o dia todo, ganho um salário mínimo. E aí com esse salário eu tenho que dividir, entre pagar uma pessoa para cuidar deles, porque ele está sem aula. E é isso aí, está complicado. Marcelo é professor da rede pública há 22 anos. Já passou por outras greves, mas diz que esta pode causar prejuízos ainda mais graves por causa da pandemia. Os atrasos acumulados nos últimos dois anos vão ficar ainda mais difíceis de serem recuperados. Impacto negativo para as crianças e um desafio ainda maior para os profissionais. Crianças que já deveriam estar alfabetizadas, estão hoje no terceiro ano, não conseguem identificar ou escrever o próprio nome. Isso já demonstra o quanto a pandemia afetou a aprendizagem. Nós temos em todos os anos do ensino fundamental lacunas muito grandes, déficit de aprendizagem gerados ou agravados pela pandemia. E que a gente não vai conseguir promover a recomposição porque a greve paralisa esse movimento. Em nota, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação diz que continua esperando que o prefeito encaminhe o projeto da data base dos anos 2020, 2021 e 2022. E abra o diálogo para a discussão de um novo plano de carreira. O secretário municipal de educação explica que um terço da folha de pagamento da prefeitura é destinado à educação. E voltou a afirmar que o reajuste de 33% é inviável. 7,5% ele atende o piso nacional. Piso nacional é o valor mínimo que pode ser pago para esses profissionais. Goiânia paga o piso somente de vencimento básico. Então, qualquer professor nosso da rede só de vencimento básico receberá proporcionalmente ao piso nacional, que hoje para 40 horas é cerca de 3.800 reais, para 30 horas cerca de 2.870 reais. Então, Goiânia pagará esse piso, respeitará essa determinação nacional. Agora, esse acréscimo linear na carreira, que eles pretendem de 33,24%, atrapalha qualquer planejamento, inviabiliza, inclusive, o orçamento da educação.